3x1 no placar, mas ainda estamos no jogo. Vamos lá. Vamos lá. Bora aí. Qual é que vai ser? Bora aí. Pênalti de calcanhar. Isso é moleza. Isso aí é especialidade. Isso aí é moleza. Os caras não acertam chutando normal, mas ainda de calcanhar. Isso é muito fácil. Três pênaltis para cada um. Três para o alemão e três para o Didi. Vão dar um ponto para nós. Bora, pênalti de calcanhar. Primeira cobrança. É muito ruim, velho. É muito ruim, velho. Vamos, alemão! Vamos, alemão! O segredo está aqui, olha. Vou colocar o bico da bola aqui, olha. Essa é fácil. Muito fácil. Isso aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mais três chances aí. Se acertar é nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, opa, opa, opa. Vamos lá. Puxa! Busquei o canto nessa aí. Busquei o canto. O DJ, a partir de hoje, só chuta de calcanhar, é muito melhor. Agora vai. Cara, é difícil isso aqui, se sentir frente normal já não acerta no calcanhar. Ainda bem que ele admite. Que foguete de calcanhar! Não deu, não deu, o goleiro foi bem. Essa é a última na gaveta. Na gaveta. Sem pressão, né? É o último chute, é sem pressão. Na gaveta, sem pressão. Na gaveta. Vamos, Igor! Uma coisa eu vou dizer, eu não sou de vaiar meus parceiros e o DJ vai muito melhor de calcanhar que chutando de frente. Descobrimos? É. Ele tem muito mais facilidade para chutar de calcanhar. Inacreditável. Vamos lá. Parabéns pro goleiro aí. 3 a 2. Parabéns pro goleiro aí. Foi bem. O chute no meio é difícil pra fazer. Realmente, de calcanhar no meio é muito difícil. Vamos lá. É isso. É isso. Como é que vem? Quem é que mandou essa prova? 10 embaixadinhas com o companheiro. Tira no colo. Tem o Tuca, mano. O Iniesta vai ter que fazer as embaixadinhas. Tem um minuto. Já dá um ponto pra ele, né? Tem um minuto pra finalizar a prova. Um minuto pra finalizar. Vamos pra outra. Vamos pra outra. Vamos pra outra. Vai, vai, vai. Vira, vai, vai, vai. Vira, volta, volta, volta. Um minuto, hein? Vamos. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vai pra outra. Vai. Vou trocar. Vou ter que trocar do... Vira. Pensa, tem que trocar aí. Tem que trocar uma chandinha aí. Tem que alternar aí. A gravidade não mexa, velho! Vocês querem alternar? Vamos, Dúcleo! Vai, vai, vai! Opa! 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 Acabou! Acabou! O cara que inventou isso aí não estava bem no dia. Essa foi no show, cara. Se tiver algum quedopraxista me assistindo, comenta aí e ajuda. Chama, chama na parceria aí. A galera vai falar que foi desvantagem, mas estava pra todos ali. E eles não quiseram intercalar, né? Não quiseram intercalar. 4x2. Bora sortear o nosso desafio. Ainda resta um fio de esperança. Caso eles perderem, a gente está no jogo. Se eles ganharem, acabou, mas eles não vão. Mandinga, 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 mandinga. Ó, ó, ó. Acertar o travessão do golzinho, um ergue e outro chuta. Hummm, acho que vai dar um ergue e outro finaliza a travessão do golzinho. Não sei nem se eles entenderam. É, vamos lá. Cinco chances pra acertar o travessão, um erguendo e o outro chutando. Bora! Bora lá, hein, bora, Alemão! Puxa! Uh! Acabou! Agora vai pra acabar. Lá! 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 Puxa! Lá! Lá! Você também! Oh! lindo quebra! Puxa! Puxa! Atrás! Na trave! Na trave! Tamo no jogo! Tamo no jogo! 4x3! Não tá morto quem peleia, pai! Então vamos pro próximo desafio! Tchau, tchau!